Você já deve ter recebido várias orientações de como estudar para concursos, provas e nem vestibular do jeito certo. Mas a pergunta é, será que todas essas orientações realmente são legítimas, verdadeiras e você deveria aplicá-las no seu dia a dia? Se você colocar todas as orientações que você recebeu, uma do lado da outra e comparar, você vai ver que elas são excludentes, elas podem ser contraditórias. Mas como descobrir qual a melhor orientação? E eu vou, nesse vídeo, te mostrar três características básicas da melhor orientação que você deve aplicar no seu dia a dia de estudos. Primeira mudança que essa orientação tem que provocar, diminuir o seu esforço. Segundo, aumentar o seu resultado. Terceiro, melhorar a sua satisfação na atividade estudar. Significa que uma orientação adequada de estudos, ela tem que fazer você estudar de forma leve, alcançar resultados maiores, com mínimo de esforço e com uma satisfação maior. Se essa orientação que você recebeu de alguém no passado não se encaixa nisso, ela deve ser rejeitada por você.